e fala aí galera tamo de volta com a segunda parte do vídeo tá a primeira parte foi pontuando da fase 1 até a 10 do torneio agora para quem tá acompanhando aí nós abrimos e já pontuamos tá da fase 11 até a 20 tá aqui ó mostrar aqui a pontuação no início também tá aí e vamos ver a nossa classificação vamos ver a liga de ouro beleza isso aí aqui é o Fabio Santos tá vamos tá postando agora para vocês pontuando da fase 11 até a 20 tá galera aí quem não é inscrito no canal se inscreve ativa a notificação e deixe o seu like valeu fui E aí E aí E aí E aí E aí Próximo! 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 Se inscreva no canal. 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 Get ready. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Incredible Great Excellent Incredible Great Great Get ready Great 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 Get ready Get ready Great Attack Incredible That's the Incredible Great Great Come on Incredible Teat Teat Abertura 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?